E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou dar pra vocês algumas dicas pra você fazer um upgrade no seu deck Ferocidade Felina, o deck do Commander 2017, mais conhecido aí como Commander dos Gatinhos, né? Eu vou começar falando de algumas criaturas que provavelmente você vai ter facilmente aí se você comprou boosters da coleção Amoncalf e Hora da Devastação, provavelmente você vai ter essas cartas jogadas por aí em algum lugar. Vou começar falando do Saltador Adornado, uma carta de uma mana branca e uma incolor, ele aí é uma criatura felino com golpe duplo, 1 barra 1, e ele tem o Eternizar, que custa 3 por 2 brancos, então você vai poder trazer ele de uma forma 4 barra 4, Então vai continuar sendo um felino, vai ser aquelas coisas de, como todo bom tribal, você vai conseguir dar um bom pump pra ele. Outra boa opção é o Caracal Régio, por 2 manas brancas e 3 incolores, os outros felinos que você controla recebem mais 1, mais 1 e tem vínculo com a vida. Basicamente ele é um Cat Lord, então tem que estar no seu deck de felinos. Agora saindo dos gatos brancos, vamos para os gatos verdes, temos o Companheiro do Iniciado, toda vez que Companheiro do Iniciado causar dano de combate a um jogador, desvire a criatura ou o terreno alvo. Então é importante, você vai conseguir um bom controle ali, cada vez que esse gatinho atacar. Temos o Soberano do Bando, nosso Mufasa aí também, Soberano do Bando recebe mais 1, mais 1 pra cada outro felino que você controla. Como estamos falando de um deck tribal, não tem muito o que explicar pra essa carta estar nesse deck. Temos o Ser Popar do Espreitador, por 2 verdes e 1 incolor, ele não pode ser anulado. E depois as mágicas de criatura que você controla não podem ser anuladas, ou seja, os gatinhos vão entrar em campo e vão fazer a festa. Fora aqui, é uma carta de 3 manas com corpo de 4 barra 3, isso é muito bom. Agora um investimento um pouco mais caro, nós temos o Brismas, Rei de Orescos, essa carta é sensacional, ela tem vigilância. Toda vez que Brismas, Rei de Orescos atacar, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura branca 1 barra 1 do tipo felino soldado com vigilância. Vai fazer aquele buff todo, vai fazer o seu tribal funcionar. Por 2 manas brancas, nós temos a Caçadora Celeste Leolina, é uma criatura felino, cavaleiro, com voar 2 barra 2 num corpo de 2 manas. Temos também Patrulha Caçadora Celeste por 2 manas brancas e 2 incolores, ela tem voar iniciativa por 2 barra 3 num corpo de 4. Com todo o buff que os gatos vão receber, também é uma carta bastante interessante. O deck de gatos, um pouco diferente do de vampiros, você vai não querer fazer várias criaturas, pampala todas, você pode fazer quem sabe gatos soldados. Gatos soldados precisam de armaduras, então vou começar agora a falar de cartas que vão interagir com os artefatos que você provavelmente pode usar nesse deck. Vou começar com o Leonin Abunas. Por uma mana branca e 3 incolores, artefatos que você controla não podem ser alvos de magias e nenhuma habilidade. Então, basicamente, seu artefato entrou em campo e ele está seguro, fora que é um gatinho clérigo com corpo 2 barra 5. Leonin Denguard, por uma mana branca e uma incolor, enquanto ele estiver em campo e estiver equipado, ele ganha mais 1 mais 1 e não é tapado para atacar. Temos também o Skyhunter Cub, enquanto o Skyhunter Cub estiver equipado, ele ganha mais 1 mais 1 e tem voar, como é uma criatura de custo 3 ali num corpo 2 barra 2. Se ele estiver com algum equipamento, fica um 3 barra 3 com voar, fora todos os buffs de felino que você já deve estar ganhando nesse momento. Agora vamos começar com uma muito rápida, Steel Shepard's Gift. Por apenas uma mana branca, você procura no seu baralho por um equipamento, revela a carta e coloca na sua mão. Ou seja, aquele equipamento que você precisa para o momento, você vai buscar no seu deck de Commander com 100 cartas. Agora nós temos Místico Listoforjador, carta clássica aí por uma mana branca e uma incolor. Quando o Místico entra no campo de batalha, você pode procurar por um card de equipamento em seu grimório, revelá-lo, colocar na sua mão e depois embaralhar o seu grimório. Então mais uma busca daquele equipamento sensacional que a gente vai chegar lá. Gigante Talha Pedra tem Vigilância e ele também tem o efeito que por uma mana branca e uma incolor, você procura no seu grimório por uma carta de equipamento e coloca em jogo. A Nex é uma criatura que você controla, depois embaralhe seu grimório. Bom, ele é um pouco mais caro, mas o efeito dele é bem mais roubado, né? Agora vamos começar com eles. Temos o Aço Esculpível. Conforme Aço Esculpível entra em jogo, você pode escolher um artefato em jogo. Se o fizer, Aço Esculpível entra em jogo como uma cópia daquele artefato. Lembrando que ele também pode ser uma cópia de algum artefato interessante que o seu oponente esteja controlando. Manto da Sede Ruflante. Um equipamento, a criatura equipada não pode ser bloqueada e tem manto, ou seja, ela não pode ser alvo de mágicas nem de habilidades. Custa apenas dois para equipar. Agora temos a clássica, Sword of Fire and Ice. A criatura equipada recebe mais dois, mais dois e sempre que essa criatura causar dano ao jogador, a espada de fogo e gelo vai causar dois de dano em uma criatura alvo ou em um jogador e você compra um card. Sword of Light and Shadow. As criaturas equipadas recebem dois barra dois e vão ter proteção contra o branco e o preto. Sempre que a criatura equipada com a espada causar dano, você cura três de vida e você pode retornar alguma criatura alvo do seu cemitério para a sua mão. Outra opção de um equipamento legal é o Sight of the Wretched. Com apenas dois de custo, equipa mais fácil, pode ser que seja uma opção aí para os seus gatinhos. Para finalizar aí as armas para os nossos gatos, Mensageira dos Deuses Godsend por duas manas brancas e uma incolor. A criatura equipada recebe mais três, mais três. Toda vez que a criatura equipada bloquear ou for bloqueada por uma ou mais criatura, você poderá exilar uma daquelas criaturas. Talvez isso para o Commander não faça tanto sentido, mas ele sempre pode voltar a uma criatura meio chata, então isso pode ser bastante interessante. Bom, agora voltando um pouco nas criaturas, eu vou falar agora do Knacklet Warpride. O Knacklet é obrigado a ser bloqueado por uma criatura e sempre que ele ataca, você coloca X tokens em jogo, tapados e atacando, que são cópias do Knacklet. Sendo que X é o número de criaturas que o oponente seu controla. Remova as tokens sempre no final daquele turno. Uma opção legal de combo com ele é a Prisão Fantasmagórica. É um encantamento onde as criaturas não podem atacá-lo a menos que seu controlador pague dois para cada criatura daquele controlador que está atacando você. Outra opção muito parecida também, caso você tenha aí um splash para o azul. Propaganda, as criaturas não podem atacá-lo a menos que seu controlador pague dois para cada criatura daquele controlador que está atacando você. Uma coisa muito interessante para os seus gatinhos renderem sempre, também é o encantamento Caminho dos Descendentes. No início da sua manutenção, revele o card do topo do seu Grimório. Se for um card de criatura que compartilhe um tipo de criatura com uma criatura que você controla, tomara que seja um gato. Você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana. Caso contrário, coloque aquele card no fundo do seu Grimório. E como estamos falando de vários equipamentos, vamos também de auxílio de cigarda. Você pode conjurar mágicas de aura e equipamento como se tivesse em lampejo. Toda vez que um equipamento entra no campo de batalha sob seu controle, você pode anexá-lo à criatura que você controla. Então você não paga ali aquele custo de equipar. Só existe um Planeswalker que pode entrar nesse deck de felinos. E é claro, é ele, o Ajani. Na minha opinião, o melhor deles é o Convocador do Bando, pois ele vai transformar vários gatinhos, vai deixá-los mais fortes. Depois ele pode dar a sua ult para colocar infinitas tokens, todas elas com mais buff, caso você tenha algum Cat Lord em campo. Vai ser um fuzuê danado para o seu oponente. Então, Ajani, Convocador do Bando, na minha opinião, é a melhor adição de Planeswalker para o seu deck de felinos. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma carta que você acha que é muito relevante para fazer uma melhoria para esse deck, não esqueça de colocar nos comentários. Vamos transformar esse vídeo num fórum para que outras pessoas que também querem jogar com o Commander de felinos tenha também as suas melhorias aí. E cheguem a algumas ideias que talvez ela não teve tempo ou não conseguiu imaginá-la. Muito obrigado desde já, se você é novato aqui, não esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo de Card Games e Magic the Gathering. O seu like é muito importante para que esse vídeo chegue para outras pessoas e para que ele seja bem posicionado no YouTube. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Brofist dos Brothers para encerrar, tamo junto! E até a próxima!